Hoje estamos aqui iniciando pra vocês mais um episódio da nossa série da construção do mapa do Rebaixo Brasil aqui no Minecraft. Olha só, coisa boa, coisa linda. E salve, salve, rapaziada. Tô iniciando aqui pra vocês mais um videozão aqui no meu canal. E hoje, rapaziada, mano, estamos aqui no Rebaixado... Rebaixado, não, tá fudido tudo, fio. Estamos aqui no Minecraft, tá ligado, fio? No Minecraft aqui, olha só, mano, o mapa aí do Reb tá uma coisa linda, tá não, Gene? Tá demais aí, meu parceiro Juninho Mortandela. Juninho Mortandela é mancar. Se bem que nós tá mesmo no mapa do Rebaixado de Brasil, pô, aí no Minecraft. Rapaziada, mano, vou lançar o desafio pra vocês aí. Comenta aí, hashtag Juninho Mortandela. É, mano, o cara tá, pô, só porque falei pro cara que meu apelido era Juninho Mortandela, o cara tá me chamando Juninho Mortandela direto aí, pô. Meu Deus do céu, rapaziada. Mas, pô, Mortandela também é algo ruim também, não. Comenta aí quem gosta de Mortandela, acho que Mortandela é bom demais, rapaziada. Mas, fio, estamos aqui no videozão pra fazer a construção, né, mano, de mais uma casa, de mais alguma... Alguma coisa, tá ligado, aqui no jogo, né, mano? Construção, né, da construção. É, construímos aqui o Sedex no vídeo do Gene, tá ligado? Vou deixar aí o canal dele na adição do vídeo pra vocês lá assistirem o vídeo, provavelmente já saiu. E hoje iremos construir a farmácia, né, mano? A mini farmácia, tá ligado? Eu tô com uma farmáciazinha aqui, ó, pequena, tá ligado? Olha só que farmácia, ó, 5 metros quadrados. Fala isso aqui, cara. É, pô. Que bagunça. Mas a gente faz outras coisas aí também pra complementar, pra não ficar só a farmácia, né, mano? Pois é, pois é. Mas, rapaziada, é o seguinte, fio, ó. Mano, vocês ficam sabendo que o último vídeo eu falei, né, mano? Que vai ter aí a plaquinha, né, dos inscritos aí, né, mano? O mural dos inscritos aí, né, mano? Pra quem tirar aquela print, né, inscrito no canal com like aí, tá ligado? E compartilhar pro amigo, né? Mano, quem tirar a print aí, mandar pra nós, marcar nós, vai ganhar aqui, tá ligado? Um salve e vai participar do mural dos inscritos, né, mano? Já dá pra ver que tem dois inscritos aqui, tem o Ricardo Ferreira e o Davi Cardoso, né, mano? Então, salve pra vocês aí. E, mano, tem um parceiro aí também que mandou pra mim também, que foi o Pablo Atualizações, né, não, gente? É isso aí, mano. Mandou pra mim também, marcou a gente aí, mano. Se vocês quiserem aparecer também aí, rapaziada, vocês já sabem, né, Wagner? Não, fala aí pra eles. É só pegar, é só ir lá. É só você pegar e tirar a print aí, tá ligado? Deixando o like no vídeo, inscrito no canal, ativado a sinificação, mandar pra nós, tá ligado? E marcar, e marcar nós, entendeu? E também tem que mandar pro amigo seu, tá ligado? Tem que mandar pro amigo seu o vídeo, rapaziada. Então é isso aí, fi, ó. Ó, vamos colocar aqui o nome do parceiro aqui, né, mano? Pablo Atualizações aí, tamo junto, e o cara manda lá pra nós lá, ó. Pronto, mano, Pablo Atualizações aí, tá aí, tá ligado? Eu ia botar Atualizações, né, mano? Só que, pô, essa plaquinha aqui tá tiranóis aí, rapaziada. Mas aí, já tem três inscritos aqui no mural, e você pode ser o próximo. Fechou, rapaziada? Mas agora vamos pra construção da farmácia, tá ligado? Qual é que eu construo a farmácia? Vamos ver como é que fica a farmácia lá? Vamos lá, bomba lá, fi, ó. Cê tá ligado, bora aí, genio, começar a subir aqui as farmácias aqui. E, mano, a cidade tá tomando forma, hein, cara? Ficando top, mano. Tá da hora, hein? E, mano, vamos subir a farmácia aqui, mano. Usar o betão também, né, pô? Betão é vida, pô. Betão é vida, mano. Subir a farmácia. Mano, se eu for fazer essa farmácia mais tua aí, mano, vai ser um bloco seu e um bloco mesmo. É, tipo isso. Mano, farmácia aqui é muito pequena, rapaziada. Meu Deus do céu, fi, ó. Cê tá doido. Mas no último vídeo aí, né, mano? Coitado, gente, ficou com o banco, né, mano? Banco aí também é minúsculo também, né? Minúsculo, minúsculo. Minúsculo também. Eu fiquei com a igreja, tá ligado? Então é isso aí, mano. Ninguém sai perdendo, ninguém sai ganhando, pô. É isso. Na verdade, todos saem ganhando, mas ninguém sai perdendo, fi. Olha, ó. É. Vamos subir aqui, ó. Mano, a farmácia é cheia de detalhe também, mano. Tem uns detalhezinhos também que vai... É, por fora, né, mano. Me encher a paciência também, fi. Mas vamos tacar bloco aqui também com... Bloco aqui com força, tá ligado, ó. Deixar aqui, ó. Subir aqui os bloquinhos aqui. Rapaziada, deixa o likezão nos videozão aí, mano. Que se a gente dá trabalho, certo, mano? Os videozão difíceis aí. O nosso horário tem que bater pra poder tá gravando, né? Mas é isso aí. Exatamente. O Vagnão aí tendo que estudar aí, mano. O cara me deu aula de história aí, tá ligado? Pois é, velho. Pô, rapaziada. Hoje tem apresentação no colégio lá, mano. De trabalho, né, mano? Pô, aí é foda, né, mano? Eu tava treinando aqui, né, uma apresentação, velho. Comenta aí, rapaziada. Vocês tem medo de apresentar trabalho, essas coisas assim, pra turma toda, mano. Eu acho que eu sou mais de boa, tá ligado? Porque tem um costume no YouTube, né, mano? Tipo, YouTube pá. E... Eu não tô tanto medo, tá ligado? É só chegar e ser confiante no seu conteúdo lá, tá ligado? Você tem que saber o que você vai falar, filho. Mas aí, filho. Eu metei macho aqui. Você tinha medo, Gênio? Cara, eu não tinha medo porque eu fazia poucas... Poucas vezes trabalho assim, mano. Às vezes fazia em grupo, quem fazia mais eram as meninas lá, tá ligado? Ó, esse cara fazia com as meninas, pô. Aí, rapaziada, esse Gênio é atacante, ó. Não, tipo assim, mano. Às vezes eu fazia alguma parte que precisava escrever e apresentado e já vou com elas, né, mano? Eu não gostava muito de apresentar não, mano. Meu Deus, gente. O Gênio era pilantra, gente. Olha só. O cara era espertinho, pô. Igualdade, pô. Igualdade, né? Igualdade. As mulheres não lutam por igualdade. Então, pô. Olha esse cara, mano. Meu Deus. Tem que ser igual, pô. Tem que ser igual, não. Qualidade, rapaziada. Mas vamos continuar metendo macho aqui na consultão aqui, ó. Essa é a luta pela igualdade social. Igualdade social. É. Você é o machista. Você é o machista, Wagner. Não, não sou não, velho. Tá aí, doido, é? Tá aí, doido, é? É, pô. Rapaz, vamos continuar metendo bloco aqui também, mano. Farmáçazinha há dois tempos, tá ligado, ó. Vamos subir a farmácia aqui, ó. Na verdade, a farmácia já tá feita aqui, ó. Só colocar aqui. Só fazer as portas aqui. Gê, rapaziada. Fazer a parte de cima também, ó. Ah, mano. Tem que fazer... Calma aí. Tem que fazer a porta direitinha aqui nessa parada aqui também, ó. Tem a pracinha aqui do lado também, ó. Mas eu vou fazer aqui um abraçinha. A pracinha do lado aí também? Cadê a pracinha? É, pô. É, tem a praça do lado aqui também, filho, ó. É, pô. Rapaziada, tamo na construçãozinha aqui, ó. Da farmácia aqui, ó. Tá ficando bacana, tá ligado? Tá ficando bacana, mano. Agora eu não sei como é que eu vou fazer aqui a listrinha vermelha, mano. Porque a farmácia tem uma listrinha vermelha. E essa listrinha é que dá o tchan pra farmácia, velho. E eu não sei como fazer isso, mano. Dei ideia, rapaziada, de como é que a gente faz isso aí, ó. Mas aí, tá ficando bacana aqui, tá ligado? Tá ficando bacana aqui eu fazer aquela partezinha meio que do outdoor, né, mano? Aqui da farmácia aqui, ó. Vou colocar esse bloco aqui, ó. Vocês vão ver como é que eu vou fazer isso aqui, rapaziada. Mas fica vendo, fica vendo. Vai dar um jeito pra tudo, né, não, gente? É, o menino é bom, rapaziada. Confia aí que é arquiteto aí, tá ligado? Pois é, mano. É um nível aí. Que ele estiver construindo sua casa aí, mano. Chame ele aí, que ele dá o projeto aí certinho aí pra casa de vocês aí. Eu sou arquiteto e historiador. É, pô. Cadê o detalhezinho? Ah, pô, ali. Não, mano. Vai atravar esse detalhezinho vermelho, boy. Esse detalhezinho vermelho eu acho que nem tem como colocar, cara. Pior que é, velho. Eu vou, já tô desistindo aqui, boy, ó. Mas olha só, velho. Esse aqui eu achei que ia ficar pior, rapaziada. Isso aqui eu tô fazendo aqui, ó. Até ficou bacana, velho. Aí, ó. Vou colocar aqui, fechar aqui o ultidãozinho, né, mano? Vambora, fio. Tá ficando bacana, tá ligado? Tá ficando bacana. Tô começando a gostar aqui da nossa farmácia, velho. Farmácia tá ficando chave demais, ó. Vamos puxar aqui os blocos também, ó. Fazer aquele ultidãozão massa, velho. E eu, mano, eu nunca subi lá em cima pra ver como é que é. Então eu vou fechar diretão ali, ó. Vamos fechar diretão aqui, ó. Fechar diretão aqui em cima a farmácia, fio. Aí, ó. Tá acabando com força aqui também, ó. Rapaziada, comenta aí, mano, que vocês tão achando a série, beleza, mano? A série de zona aí. A nossa construção do Money Quest tá dando trabalho demais, fio. Mas tá ficando muito legal. Muita gente tá gostando aí, né, mano? Então compartilha bastante os seus videozão aí, né? E é isso aí, rapaziada. Trabalho demais, né não, Genão? Demais, pô. Cê é louco. Isso aí, mano. Isso aí dá um trampo, rapaziada. Cê não tá ligado, mano. Porque, tipo assim, a gente posta no... Bota nos vídeos, mano. A parte mais legal, né, velho? Que é construído e tal. Porque também tem a parte de fazer as ruas, mano. Que é muito chato, rapaziada. Cê não tem noção, mano. É a chatice que é pra fazer essas ruas. Quebrar, mano. Meio mundo de bloco. Colocar, tá ligado? Então é um pouquinho trabalhoso, tá ligado? Eita, por isso que a gente pede aí a ajuda de você, meus parceiros. É, rapaziada. Porque tem hora que a gente entra aqui, offline aqui, pá. Fazer uma construçãozinha, né, mano. Construir alguma coisa. Rapaziada, a farmácia deve ter ficado meio desproporcional, velho. Que eu tô vendo aqui. Ficou meio estranho, filho. Ficou meio muito pro lado, velho. Eu fico... Eu fico... Eu tava certo, velho. Eu tava certo, Geni. Sei, mano. Eu não sei o que te falar, meu boy. Meu brother. Mano, eu vou meter... Tá complicado. Eu vou meter. Vai ser um bloco vermelho aqui em volta dessa farmácia. Que fica chavão, ó. Porque, mano, eu não coloco nada ou eu coloco, rapaziada. Porque o vermelhinho... A faixa vermelha, mano... Tá passando a tela pra vocês aí, mano. De como é que é a farmácia, tá ligado? O tchan da farmácia é o vermelho, tá ligado? Aquele vermelhinho, né? Então, eu vou colocar um bloco vermelhão, filho. E dá nada, tá ligado? Vai ficar massa do mesmo jeito. Vai ficar bacana do mesmo jeito, rapaziada. Vamos pegar aqui o concreto vermelho aqui, ó. E vou meter aqui, ó. Nossa, já ficou top, rapaziada. Vou colocar aqui os blocos vermelhos aqui, ó. Vou fechar aqui atrás aqui. O outdoor. Não sei o que eu vou escrever lá também no outdoor, rapaziada. Aqui não dá pra escrever nada. Deixa eu fechar isso aqui, ó. Aí, filho, ó. Vou colocar também aqui uns blocos também pra ficar bonito aqui atrás, né? Eu sei que ninguém nunca veio pra cá, né? Mas vamos deixar tudo bonitão aqui também, filho, ó. E a chuva também. Ô, benção. Beleza? Já quebrou os blocos tudo aqui. Vamos tacar esse bloco de pedregolizos aqui, né? Colocar essa região. Mano, eu nunca fui pra cá. Não sei como é que é. Aí, vamos deixar esse bloco aqui que é o mais parecido de todos aqui, ó. Colocar bloco em tudo aqui, filho. Mano, na farmácia, velho. Eu achei que ia ficar pior, velho. O que tu achou, gente? Ficou até bacana, não foi, não? Porque é aquela coisa, né, mano? Os detalhezinhos aí que fazem toda a diferença e que a gente não consegue colocar no jogo, né, mano? Pois é. É por isso que acaba perdendo um cicatão parecido. Mas a essência é a mesma, né, mano? É, o objetivo é a mesma aí. Ele vai ficar parecido aí, ó. Olha, olha. Mano, até ficou legalzinho, velho. Eu achei que ia ficar pior, velho. Olha, olha. Ficou bacana, velho. Galera, mano. É isso aí, ó. Fizemos aqui a farmácia aqui, velho. Pô, ficou bacana até, mano. Tipo, não tá me lembrando 100%, né, mano? Ficou meio estranho também. Vou ser isso aí também. Ficou meio estranho, mano. Mas ficou da hora, rapaziada. Tentei o máximo e deixar parecido aí. Dei ideia também de construção também, mano. Lembrando, mano. Esse mapa, nossa fazenda na raça. Eu sei que tem uns mods que você seleciona o lugar, tá ligado? Onde você quer, tá ligado? Se seleciona o lugar onde quer o bloco começa e onde o bloco para, tá ligado? E bota de uma vez só. Mas nós aqui tá na raça. Se nós tá colocando bloco por bloco, filho. Mas tá ficando bacana a cidade. Ela tá tomando forma. E aí, rapaziada. A farmácia ficou bacana, né? Dei o meu máximo pra fazer a farmácia aí, mano. Eu sei que os detalhes é o que faz a diferença, né? Tem muitos detalhezinhos que tá faltando. Mas tentei, rapaziada. E é isso aí, mano. Se você gostou, deixa o likezão. Inscreva-se no canal aí. Ativa o sininho, vai ficar assim. Não vai poder perder nenhum vídeo. Mano, salve aí, gente. Rapaziada, tamo junto. E é isso aí, mano. Tamo junto. Valeu. É nóis. E fui. F-R-E-E That spells free CreditReport.com, baby Saw their ads on my TV Thought about going, but was too lazy Now instead of looking flying, rolling fat My legs are sticking to the vinyl And my posses getting laughed at F-R-E-E That spells free CreditReport.com, baby Saw their ads on my TV